E você? De onde você é? Eu sou de todos os Estados Unidos. Eu sou da Califórnia. Quantos anos você tem? Eu tenho 38 anos. Como você? Eu sou muito simpático e generoso. E eu sou artístico. E eu sou pintador. O que você estuda? Eu estudo espanhol e português. O que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer... Eu gosto de receber boquetes. Muitos boquetes. Um boquete cada dia. Sim.